potências de I. Gente, é o seguinte. O I tem as potências dele. Você já viu. A gente sabe que o I é igual ao próprio I. Certo? O I², I², você viu, é igual a menos 1. O I² é igual a menos 1. Então, é a definição de número imaginário. I³, o que seria o I³? O I³ seria a mesma coisa que I² vezes I. I² vezes I dá menos 1 vezes I. Ou seja, I³ é igual a menos I. E, finalmente, o I⁴. O que seria o I⁴? O I⁴ é a mesma coisa, ou menos I vezes I. Ou você pode até pensar assim, ó. I² vezes I². I² vezes I². I² é igual a menos 1 vezes menos 1. I², que é igual a mais 1. Então, o I⁴. I⁴ é igual a mais 1. Então, o I⁴. Olha que louco. I⁴ é I⁴ vezes I. Então, dá 1 vezes I. I⁴ é igual a I. Depois, o I⁴. I⁴. I⁴ é I². Dá menos 1. O I⁴ é menos I. E o I⁴ é 1. I⁴ é igual a menos I. O I⁴ é igual a menos I. 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 Então, essas seriam as potências de I. Elas sempre vão se comportar dessa maneira periódica. Então, vai ficar assim. I⁻¹ menos I, 1. I⁻¹ menos I, 1. I⁻¹ menos I, 1. E assim vai. 100. Perceba que aqui, essas potências são todas múltiplas de 4. Está reparando? E a quarta, I⁸, a oitava, I⁴. Então, toda vez que o número for múltiplo de 4 no expoente, quer dizer que vai dar 1. Quer dizer que vai dar 1. E se não for múltiplo de 4? Por exemplo, por exemplo, I⁴. como eu vou proceder? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o 21 e dividir para 4. Dá 5 e resta 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que I⁴ é igual a I elevado ao resto aqui. É I elevado a 1. Então, I elevado a 21 vai estar aqui. E se fosse I elevado a 2023? Gente, não tenha medo das potências grandes. Por quê? Porque as potências grandes vão se repetindo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 2.023 e vai dividir por 4. É sempre por 4. Porque de 4 em 4 ele vai se repetir. Então, aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Abaixo 2, 3. Aqui é 0. 23 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20, resto 3. Quer dizer, então, que I elevado a 1.023 é a mesma coisa que I elevado ao cubo. I³ é igual a menos I. Beleza? Essas são as potências de I. Só tem uma última propriedade que eu preciso explicar para vocês, que é a soma de 4 potências consecutivas de I. É muito interessante. Olha só. Imagina o seguinte. Que eu tenho essas 4 potências consecutivas de I. Se eu somar as 4, soma as 4. I com menos I cancela, menos 1, mais 1 cancela. Dá zero. Sempre que você somar 4 potências consecutivas de I, vai dar zero. Olha que legal. Menos I mais I cancela, ou menos 1 cancela. A soma de 4 potências consecutivas de I sempre dará zero. E com isso, eu acredito que a gente vai conseguir resolver todas as questões da aula. Vamos lá. Considere o número complexo Z. 1 mais I sobre A menos I. Onde A é um número real. E I é a unidade imaginária. Isto é, o quadrado igual a menos 1. O valor de Z elevado a 2016. Então, ele quer saber Z elevado a 2016. Vamos pensar. O Z é a mesma coisa que 1 mais I sobre A menos I. Perceba que ele não está na forma algébrica. A forma algébrica é aquela X mais YI. Ele não está. Porque tem I aqui embaixo. Para eu passar para a forma algébrica, basta eu racionalizar. Como é que eu racionalizo? Multiplico pelo conjugado embaixo. Então, vai ficar 1 mais A. E aqui eu multiplico também por A mais I. Tudo bem? Então, aqui nós teríamos o seguinte. O Z seria igual. Faz a distributiva. Então, vai dar A mais I mais A quadrado I mais A I quadrado. sobre sobre A quadrado menos I quadrado. Então, Z seria igual aqui vai ficar igual a A mais I mais A quadrado I mais A vezes menos 1 sobre A quadrado menos o I quadrado que vale menos 1. Então, o Z seria igual ao A dá para cancelar com menos A. O I dá para colocar em evidência. Então, vai ficar I I por I dá 1. A quadrado I por I dá A quadrado. Sobre aqui vai ficar 1 mais A quadrado. É a mesma coisa. então, dá para cancelar 1 mais A quadrado com 1 mais A quadrado. Z então é igual a I. Só que o autor quer Z elevado 2016. Então, Z elevado a 2016 vai ser igual a I elevado a 2016. 2016, gente, é múltiplo de 4. Então, vai ser igual a múltiplo de 4 dá 1. Então, I elevado a 2016 vai dar 1. Que corresponde à alternativa B. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. doutor. Se não soubesse fazer esse múltiplo de 4 faria a divisão e acharia o resto e fazer o mesmo esquema daria do IA 2023 ou não? Sim, ó. Você pega o 2016 e divide por 4. Dá 5 que dá 0. 16 abaixo um 0. 4. 4 vezes 4 dá 16 para 16 0. Então, é igual a I elevado a 0. I elevado a 0 é 1. Poderia fazer assim também. Certo, Ricardo. Imagina sempre um prazer, gente, faça como o Eduardo, sempre perguntando e tirando as suas dúvidas. É, gente. Eu jurava que a Unicamp ia ser agora dia 22, cara, mas não vai ser, passou para janeiro. Dia 22, só o Ita, cara. O Ita, Vamos ver. Vou ver se eu vou fazer algumas, vou fazer a resolução do Ita. Claro que não dá para fazer todas, né, no dia, mas fazer algumas para já disponibilizar para os meus alunos queridos. Presta um Ita. Vamos lá, vamos para a próxima, então. plantão hoje, gente, não perca. Mais um plantão imperdível. Questão número 2. Questão número 2. Pergunta quanto que é i elevado a menos 343. i elevado a menos 343. Como a gente faz para deixar o expoente positivo? Inverte a base. Se a gente inverter a base, eu obterei 1 sobre i elevado a 343. 1 elevado a 343 sobre i elevado a 343. 1 elevado a 343 é 1. i elevado a 343. Não sei. Pego 343 e divido por 4. Dá 8. 8 vezes 4 dá 32. Para 34, 2. Abaixo 3 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para. 23 sobra 3. Então, i elevado a 343 é a mesma coisa que i ao cubo. i ao cubo, gente, i quadrado é menos 1. Então, i ao cubo é menos i. Então, vai dar 1 sobre menos i. Só que não tem nas alternativas, professor. Como eu devo proceder, você deve racionalizar, meu grande amigo e a lua. Multiplica por i em cima e embaixo. 1 vezes i dá i menos i quadrado. Então, vai dar i sobre menos menos 1. Então, isso tudo é igual a i. E, então, corresponde a alternativa b. Bem, e corresponde a alternativa b. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala pra mim. Fácil. Fácil. Essa é bem mais fácil que a primeira, até, né? Sim. Mais fácil. 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 ele tem que falar. Sabe por quê? É, porque ele tem que... É que aqui ele acabou sendo até um pouco redundante. Ele tem que falar que i é a unidade imaginária. Por quê? Porque se ele não fala, o i pode ser uma variável qualquer, entendeu? Por isso que ele sempre vai falar que i quadrada é menos um. Perceba que na outra questão, ó, ele também falou, ó, e a unidade imaginária, isto é, e quadrada é menos um. É pra deixar claro que é a unidade imaginária, né? Pra não ter problemas. Tá bem? Então, ficaria assim. Posso passar pra próxima, gente? Vou espelhar seu momento. Pular, bonitão. É dois momentos. Olha lá, sem camisa. De novo? Eu vou até colocar camisa aqui, que roide, né? Agora tá gravando, filho. Eita. Vai pro YouTube, hein? É, meu amigo. Até eu tenho vontade de dar aula sem camisa. Acabou, professor. Obrigado. Ah, tá agora aqui. Nossa. É, meu amigo. É assim mesmo. Vamos lá, então. Aqui também tá calor. Acho que na manhã, no começo da manhã, tava bem mais calor. Agora tá menos. Acho que porque eu tô meio banho quente. Ah, vamos que vamos. Nossa, olha lá. Olha lá, campeão mundial. Para I quadrado, igual a menos um. Ou seja, ele falou que I é a unidade imaginária. Ele quer a somatória com N variando de 5 até 18 de I elevado a N. Ou seja... O que é esse símbolo aí, Renato? É o somatório. O que significa? O I vai do 5 até o 18. Então se vai somar todos os números do 5 até o 18. Ó, e a quinta, mais e a sexta, mais e a sétima, mais e a oitava, e assim vai, até o 18. E a 11, mais e a 12, mais e a 13, mais e a 14, mais e a 15, mais e a 16, mais e a 17, mais e elevado a 18. Tudo bem? Então é isso que quer dizer o somatório. Vai do 5 até o 18, e você vai somando tudo. E a quinta, mais e a sexta, mais e a sétima, mais e a oitava, e assim vai. Agora vem. Então vamos pensar, gente. Vamos pensar. Eu sei que se eu somar quatro potências consecutivas de I, vai dar zero. Então I à quinta até a I à oitava, quinta, sexta, vai dar zero. E eu posso ficar somando todos, de quatro em quatro. Aqui dá zero. 13, 14, 15, 16. Aqui dá zero. O I à 17. O I à 17 é a mesma. Porque pensa, o I à 16 é múltiplo de quatro. Então o 16 é um. Um vezes I, o I à 17 é I. E o I à 18 é o I quadrado, que dá menos um. Então se eu somar tudo, se eu somar tudo, vai dar quanto? I menos um. Ou em outras palavras, dará menos um mais I. E menos um mais I, corresponde à alternativa B. Menos um mais I, corresponde à alternativa B. E aí? O que vocês acharam dessa? Fácil, médio ou difícil? Fala pra mim. Fácil. 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 Deixa eu mostrar aqui. Olha a minha carinha. Eu estou de camisa. Olha, Eduardo. Camisa, mano. Beleza. As meninas ficaram loucas, cara. Quer saber se é o Instagram. É, meu Deus. Esse é o mundo louco que a gente vive. Agora eu fiquei com mais vergonha. Ô, louco. Essa beleza aí que ofusca o sol, cara. É, mano. Professor, é a fiada nas cantadas. Bom, vamos lá, vai. Vamos fazer o 4, então? Cara, está indo bem mais rápido do que eu imaginava. Eu pensei que eu não fosse conseguir. Mas são 5 questões. Deixa eu ver. São 4. Cara, vai dar certinho. Fazer a 4. São 5? Deixa eu ver se são 5. Não são 5, não. São 4 mesmo. Ah, são 5, professor. São 5? Ué, então... Sim. Ah, então eu não coloquei a última aqui. É, depois eu expõe. Eu coloco aqui em tempo real, ao vivo. Vamos lá, potências de i. Considera o número complexo. Ah! Cara, essa questão é igual. É igual a 1. Nem vou fazer. Nossa, mancada, hein? Estagiado. É, estagiado sempre é uma falhadinha. É, brincanagem, cara. Vou fazer a 5. Porque o cara copiou também o mesmo raciocínio da outra. Mas tudo bem. É mentira. O cara colocou de proposta só para ver se a gente aprendeu o mesmo negócio. É, só para ver se a gente percebia. É. Vamos ver. É, percebemos. Vamos colocar aqui. Colocar aqui. Chupa o autor. A gente sabe. Ah! Deixa eu apagar isso aqui. Fica melhor. Ah, moleque. Agora sim. Então, ó. Vamos lá. Olá, Ronaldo. Chamamos de unidade imaginária e demontamos por i. O número complexo está o quê? i² igual a menos 1. É isso que ele fala. Então, i elevado a 0 mais i elevado a 1, mais i elevado a 2, mais i elevado a 3, mais e assim vai. Até o i elevado a 2013. Gente, ó. Título de curiosidade. O que seria isso? Seria o somatório de i elevado a n, com n variando de 0 até 2023. Opa! 2013, Alex. De 0 até 2013. Então, seria isso aqui. Se eu somar as potências consecutivas de 4 em 4, se eu somar as potências consecutivas de 4 em 4, teria I elevado a 1 mais I elevado a 2, mais I elevado a 3, mais I elevado a 4, e assim vai. E aqui ficaria I elevado a 2009, mais I elevado a 2010, mais I elevado a 2011, mais I elevado a 2012, mais I elevado a 2013. Só para ficar mais fácil para eu explicar as passagens aqui, tá? Então, isso tudo, gente, se eu somar de 4 em 4, vai dar zero. Só que é o seguinte, se eu começar do zero, ele vai terminar no 3. Vai ficar meio ruim aqui, ó. Então, no zero ele termina no 3. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inicialmente, não vou começar do I elevado a zero. Vou começar, ó, do I elevado a 1. Pra quê? E, para os múltiplos de 4, eu somo, ó, no final do múltiplo de 4, vai dar zero. Então, se eu for somando, eu sei que a hora que termina nos múltiplos de 4, dá zero. I elevado a 2012 é múltiplo de 4. Por isso que isso aqui tudo vai dar zero. Tudo isso dá zero. Só que o I elevado a zero, não. O I elevado a zero, todo o número elevado a zero é 1. E o I elevado a 2013 também não. Quanto vale I elevado a 2013? 2013 dividido por 4, dá 5. Depois 4, 20. Aqui dá 13, 0. 3, 2, 4, 12, 1. Então, vai ser I elevado a 1. Então, vai dar mais o I elevado a 1. Então, essa soma aqui vai dar 1 mais I. E 1 mais I corresponde à alternativa B. Tudo bem? 1 mais I, então, corresponde à alternativa B. E aí, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fácil. Fácil, fácil. E faltam 5 minutinhos aí. Eu atrasei na última. Aqui nessa, a gente vai ficar...